Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês, tudo bem A partir de agora, o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim São 2.129 De hoje, segunda-feira, 2.22 De outubro de 2012 Vamos ao mancheço Saiba como ter de volta Taxa paga ou contratar seguro Deputado é acusado de agredir A advogada Nunca derramenta Que Flamengo respira aliviado Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber Junto com algumas notícias do site O Fuxico e com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa Agora Aliás, antes de ir para o intervalo Parabéns, Nadia Haddad Parabéns Você foi eleita pelo público A musa da band Do pânico da band Musa da band E ganhou O carro Cherry Tigo Parabéns, Nadia Você merece Mereceu meus votos E valeu a pena Valeu a pena Eu ter votado em você Assim como o Brasil Ter votado em você Não sei se o mundo também Mas Com certeza o Brasil inteiro Votou nessa excelente mulher Eu Quero um dia te conhecer pessoalmente Viu, Nadia Para te dar uns Uns beijos Claro Beijos no meu chefe E tal, né Uns abraços Nossa Nadia Eu gosto muito de você Nossa O vídeo news está bacana Né Da RIS TV Ou Da RIS TV não Da band Ela trabalha na band Desde 2004 Se eu não me engano Começou na banda de Rio Quer dizer Na TV começou Como jornalista Na TV começou Na banda de Rio Mas No rádio Ela trabalhou Nos piados E como dançarina Ela Dançarina que eu digo assim Bailarina, né Ela trabalhou no programa Da Xuxa Como As Garotas do Zodíaco Na Xuxa No programa Planeta Xuxa Agora sim Nadia Um beijo bem gostoso Para você E as E o Jornal André Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia São De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia Custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo Alguma coisa Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás Meu corpo Nunca esquece Hidra Mais Uma experiência Inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Donterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual Piadinha Antes da piada do dia Eu quero contar Uma coisa sobre a Najadade É que Há alguns anos Quando ela foi Cobrir Uma matéria Pela Band Rio A respeito No Morro Dona Mar Mordona Marta Mordona Marta Ela Sofreu um tiro A sorte dela É que o tiro Pegou mais ou menos Aqui Ela estava Baixando Para Estava dentro do carro Baixando Para pegar o colete A prova de bala Não deu tempo Para ela Vestir o colete Porque a bala A bala Atravessou Sorte que ela Está viva A bala Atravessou aqui Foi meio que de raspão Atravessou aqui Ela passou por cirurgia E é isso Mas graças a Deus Graças ao nosso pai Que a Najadade está bem viva Apresentando o programa de TV E com isso Ela foi alçada Apresentadora em rede nacional Pela Band Ela apresentou o jornal para o Rio Antes de ir para a rede nacional Para a Band Ela trabalhou No jornal do Rio E ela trabalhou Em rede nacional Trabalhou no primeiro jornal Ela apresentando Ao lado do Fernão Vieira de Mello Rio e da Caimbravo Que hoje está na SBT O Fernão Vieira de Mello Está na TV Cultura De São Paulo Ela Depois ela Ela chegou a ser folguista No jornal da Band E hoje Ela está no Video News Já há uns Já há uns dois anos Na Band Apresentando o Video News Ela Trocou o departamento de jornalismo Pelo Pelo entretenimento Mas ela continua sendo jornalista Ok gente É isso aí Vamos lá piadinha agora Quem é que fala errado? O Cebolinha Ou a Mônica Não sabe? A Mônica Pois ela fala errado O Cebolinha Fala helado As notícias por favor O Cebolinha Nesta quarta 15 para 11 da noite Do SBT Gazeta A televisão de São Paulo E agora O Jornal Andréia Morim A notícia mais quente do dia Deputado é acusado De agredir a advogada Para a Samuquinha A acusação tem motivação política Cristine conta Que foi atacada Com socos e pontapés Com hematomas pelo corpo A advogada Cristine Calisto Contou a Polícia Civil Que foi atacada Pelo deputado estadual Samuquinha Ex-candidato a prefeito De Duque de Caxias Em barco dele Ela registrou A acusação Na 37ª Delegacia Policial Na Ilha Governador E na Delegacia Especializada No Atendimento A Mulher De Am O político disse Que sequer conhece Cristine E que vai processá-la Detalhes na página 3 do dia Na página 13 Na Seção Rio de Janeiro Idosa é morta Por bala perdida Durante a ação policial Na Zona Norte Na página 18 Na Seção Economia Pacotão do Emprego Tem quase 40 mil vagas Em concursos Na coluna de Léo Dias Nas páginas 42 e 43 Carnaval Escolas vão cantar Na Sapucaí Em 2014 Os Países da Copa Na página 10 Na Seção Rio de Janeiro Unidos da Tijuca Da Rainha Juliana Alves Já tem samba Para 2013 Na página 20 Saiba como ter de volta Taxa paga Ao contratar seguro Devolução pode ser cobrada Na Justiça Para motoristas Indenizações de R$ 1.100 Na página 39 Na Seção 1 de AD Nova novela das 9 Salve Jorge Começa com Amor à Primeira Vista No Caderno Ataque Nas páginas 6 e 7 Flamengo respira aliviado Rumo Negro bate o São Paulo Com gol de Gonzales E se afasta Da zona da Zegola Ainda no Caderno Ataque Entre as páginas 3 e 5 Fred faz gol 100 Mas Flu perde de virada E fica a 6 pontos do Galo O Fluminense fez 1 a 0 O Atlético virou o jogo para 2 a 1 O Fluminense com o Fred empatou Fez gol 100 Aliás, quem fez Quem marcou o primeiro gol Da partida Foi o Wellington Ney Aliás, é pro Atlético Ter feito o gol O Ronaldinho Gaúcho Marcou o gol de falta Mas o juiz viu falta O árbitro viu falta E invalidou o gol de falta Do Ronaldinho Gaúcho Aliás, faz algum tempo Que o Ronaldinho Gaúcho Não faz gol E o carrasco do Atlético Mineiro É o Jô É verdade É o Jô E quem fez o terceiro gol Para o Atlético Mineiro Consolidando a vitória No finalzinho do jogo Foi, me parece que é Leonardo Alves Alguma coisa assim É isso E agora As notícias do site O Fuxico Cacau Protásio Afirma que Zezé Mudou sua vida A atriz não esperava Que seu personagem Em Avenida Brasil Faria tanto sucesso No palco do Domingão Faustão Ontem, domingo, dia 21 Cacau Protásio Falou sobre o sucesso Da personagem Zezé Em Avenida Brasil A atriz não esperava Que sua personagem Fosse ter tanto sucesso Segundo Cacau A sua carreira é outra Após a novela Sou uma antes E outra diferente Depois da Zezé Ela ainda comentou Que no início das gravações Ela não tinha ideia De que Zezé Estaria tão atrelada A história principal Eu não tinha a mínima noção Do que ia acontecer Trabalhei com um elenco maravilhoso Eles me receberam muito bem Aprendi a cada dia Como o Cacau Que se defendeu Não sou fofoqueia com uma Zezé Só troca informações Orgulhosa da filha A mãe de Cacau Declarou o programa Que nunca teve dúvidas Do talento da filha Desde pequena Ela era uma artista Elogiou Nivalda Protássio Aliás, ela participou ontem Do programa Fausto Silva O Domingão Faustão Inclusive ela trabalhou Inclusive ela Ela esteve junto com Os atuais namorados José Loreto e Débora Nascimento No Domingão Faustão Pois bem Bruno Marquezine Nega namoro com Neymar E disse assim Somos só amigos Os rumores começaram Quando os dois foram vistos Juntos em uma festa Depois de ser apontada Como a nova namorada Do jogador Neymar Bruno Marquezine Aproveitou a inauguração Neste domingo, dia 21 Da exposição Guerreiros da Vida Real No Complexo do Alemão Para esclarecer tudo Não é verdade Não estou namorando Somos só amigos Temos amigos em comum E sou fã do Neymar Foi uma foto entre amigos Mas o boato se não me incomoda E acho que a ele também não Disse ela O fuxil com referência A uma foto Onde ela beijava o rosto Do jogador Bruno Marquezine Está no elenco Na novela das nove Salve Jorge Onde ele interpreta A personagem Gurdia E a última do jornal André Murinho Jornal Que é cheio de notícias Até o fim Muito bem 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 A fazenda de verão Tem data de estreia alterada De acordo com a emissora O IELTS teve problemas de logística E adaptação de espaço O público terá de aguardar mais um pouco para ver o novo reality da Record a Fazenda de Verão. Tudo porque a data de sua estreia, que aconteceria hoje, segunda-feira, que vem, dia 29, aliás, foi mudada para quarta-feira, que vem, dia 31. De acordo com o comunicado oficial da Record, enviado à imprensa na tarde de quarta-feira, dia 17, a mudança ocorreu por questões logísticas e de adaptações do espaço para atração, que desta vez, traz participantes e inscritos e que não são celebridades. Os 16 selecionados ficarão confinados na sede da Fazenda, em turma interior São Paulo, para disputar o prêmio de um milhão de reais. O programa terá uma nova dinâmica que envolve atividades típicas de uma fazenda, como o cuidado de alguns animais, plantio da horta e limpeza da sede. Aquela semana, um participante será eliminado. O Yeti Show terá apresentação de Rodrigo Faro e de ação geral de Rodrigo Carelli. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Morim, edição 2.122... não, 129, quer dizer, de hoje. Segunda-feira, 22 de outubro de 2012, fica por aqui, um super beijo para vocês. E um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da sua vida, abençoada e abençoada. A cobertura e o angelical contigo, hein? Assim é, Abba Pai. Viva J.H. Transformado! Viva Jesus Cristo Homem Transformado! Fui! Viva Jesus Cristo Homem Transformado! Viva Jesus Cristo Homem Transformado! Viva Jesus Cristo Homem Transformado!